E mesmo com tudo isso, ontem tomaram sacode na torre e eu até achei estranho. O time do AMI tomou um sacode na torre? Eita, lasqueira. E ó, agora ainda, o PVP agora, ele tá legal, viu, cara? Eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho uma leve percepção que a atividade dos BRs tá um pouquinho mais baixa do que da época que a gente era mais, né? Tinha mais gente. Só que parece que as outras regiões pegou fogo, né? Pô, a gente tinha guerra no NA, mano, a Ásia, quanto tempo não ficou parada a Ásia? Imena, chat. Quanto tempo não teve nada na porra do Imena? Tipo assim, a Ásia parada é meio o meu jegui se eu falar, porque os Gs sempre lutaram na Ásia, tá ligado? Mas teve um momento ali que os Gs perderam muita força, e aí a Hoff dominou praticamente, que aí foi quando os Gs começaram a ir pra lá e pra cá, né? E aí ficou um tempo monótono a Ásia, a Ásia, o EU. Teve um curto período ali que ficou monótono, foi depois que a DTM pegou, e o Imena sempre quietinho na dele. Sei lá, agora desafogou a SA e NA, e pô, Imena, EU e Ásia 1 autorando, cara. Tem algumas resistências no NA, tem algumas resistências no SA, pra não tá um caos completo de guerra, mas o cenário tá bom, tá legal. Mano, essa história aí eu vou contar. Eu vou contar no meu canal o dia que o G salvou o SA, porque tem muita gente que não entrou depois ou tal, ou mesmo não se lembra, né? Recordar, né? Tudo que aconteceu e tal. Não, a linha temporal eu lembro também, mas eu quero mais detalhes de cada... Então eu vou falar com o Tempskai, vou falar com o Xan, vou trocar uma ideia com a Orego, com o Nuno, pra aí cada um vai falar da equipe, aí eu junto tudo, explico, vou falar com o Repulsa lá da Média, com o Cher. Mano, essa é clubista, cara. Eu vou perguntar pra quem era o dono da guild, pô. Pô, fazer um negócio direito. Tem coisa que nem eu sei, pô. Deixa cada um contar a sua versão. Porque no vídeo eu não vou citar o nome de ninguém. No vídeo eu vou falar só fatos, e eu vou falar só as guilds. Não vou falar mais nada. Aquilo ali foi combinado, né? Aquilo ali, aquilo ali, louco, eu jogava lá, né? Eu jogava, aquilo ali foi combinado, deixa de não aparecer em nada onde o Gami estivesse. Sumir do mapa. Essa daí foi uma história... É uma história legal essa daí também pra contar, que eu acho que provavelmente muita gente não... É que é foda, cara. Como é uma história muito antiga, mas é uma história legal. Foi um acontecimento legal. Foi o seguinte, chat. Do lado do Giro e do Gami, teve uma vez que o Gami telou no servidor da Big Damage. E aí, o que a galera fez? Eles simplesmente sumiram do mapa. Então, aonde o Gami ia, ninguém aparecia. Ninguém aparecia. Se eu não me engano, ele conseguiu matar duas pessoas da Big Damage. Alguma coisa assim. Matou duas pessoas. E os caras, sei lá, largou farmando a FK lá e mamou, entendeu? E aí, cara, o que os meninos fez? O Rodrigo comprou, na época... Cara, alguém lembra quanto que foi a Gandalfina? Foi 60 mil... Foi 60 kadol, né? O Gami comprou um boneco equivalente ao do Gami. Só que aí, o que ele fez? Ele pegou e colocou pra jogar junto com o Gami, falando que ele veio ajudar a destruir a Big Damage. E os dois ficam farmando lá. Pegando o World Boss sozinho, os dois. Tava uma amizade. Um dia antes do Gami sair de servidor, ele quitou da guild e matou o Gami. Ficou matando o Gami o dia inteiro. Mas aí, acho que já tava setado pra ele sair pra outro lugar. Lá, ele foi pra outro lugar. Tá entendo. Vagabundice, né, cara? E falar que o Vanin levou... Cara, eu nunca perdi pra ninguém, né? O Vanin talvez tenha perdido. Eu nunca perdi, né, velho? É que, cara, é estranho falar, né? Mas, por exemplo, esse negócio aí da Gandalf. Foi uma loucura, mano. O cara comprar um boneco de 60 kadol só pra brincar com o coreano lá. Foi loucura, foi loucura. Agora... Cara, olha as loucuras aí que o Ami tá fazendo. Olha a loucura que o Ted fez. Olha a loucura que o Long fez lá. Olha o tamanho do... Mano, olha o Blank, mano. Ele montou esse boneco da época da ETM. Um ano atrás e ninguém conseguiu segurar esse boneco até hoje, tá ligado? Lá com o barril jogando. Então, tipo assim, imagina tu pegar e contar historinha por historinha de bonequinho ali, mano. Nossa, hoje é muita maluquice, mano. É muita loucura, mano. Não, esse crime era atrapagar mesmo. Era não deixar o cara em paz. Fala que, né, há muito tempo ali o Vanin jogou um time muito pequeno. O melhor momento mesmo, assim, da saga do Vanin no SA foi quando trouxe o... Foi quando a ETM resolveu invadir o SA2 e ele já tava aqui, né, jogando. E aí juntou tudo. Ali foi o único momento aonde o SA... Onde eu vi a Chantidal reunindo todas as forças delas e mesmo assim perdendo. Foi a única vez. E já não tinha mais de onde tirar boneco. E aí veio o rolê do Gês lá. Foi o rolê... É, foi, né, que aí tirou a DTM do... Ah, eu não acho isso daí não, louco. Pra mim a era de ouro é sempre atual, mano. Eu não... Cara, eu sou anti-nostalgia, tá ligado? Assim, eu entendo, né, que muitas pessoas pararam... Hoje o número é reduzido. Mas, por exemplo, que nem a gente está assistindo as partes boas, né? Puta, era um trash talk desgraçado antes, né, velho? Então, em relação... Eu acho que hoje o jogo está melhor, na minha opinião. Está muito melhor, sinceramente. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.